Deus querido, Senhor, eu me agradeço, Pai, porque o Senhor tem me sustentar, me brigar, me guardar Porque o Senhor, meu Deus, tem me protegido, ó Pai Porque até aqui, Deus, remendo, o Senhor, meu Deus, e o Senhor, meu Pai, tem, meu Deus, me fortalecido Senhor, toma minha vida nas Tuas mãos, meu Pai Cobre a minha vida com o Teu sangue Cobre, meu Deus, querido, este altar com o Teu sangue, ó Pai Tem misericórdia, meu Deus e meu Pai Ó Deus querido, ó Deus amado, ó Deus bendito Ó Deus sinônio, ó Deus de poder, ó Deus que tudo pode Vem abençoar, Senhor querido, este lugar, ó Pai Vem abençoar, Senhor, esta casa Vem abençoar, meu Deus querido, Espírito Santo E assim, ó Deus, trazer, ó Pai, a Tua bênção Trazer, meu Deus querido, Espírito Santo, a Tua proteção Senhor, é segunda-feira, meu Pai Cobre este lugar com o Teu sangue Cobre este lugar com o Teu manto, ó Pai Repreenda toda a obra do diabo Repreenda, Deus, toda a força ao contrário Da minha vida, da vida da minha família Segou, guarda minha casa, guarda meu ministério, ó Pai Vai guardando, Deus, os irmãos Ainda tem alguns que não se drogaram Ainda tem alguns, papai querido, Espírito Santo Ó Deus, te lembendo, ó Deus de glória Que não se contaminaram Então, Deus, abraça cada um O Senhor conhece o coração, a atitude, o pensamento A fala de cada um Então, o Senhor prática cada um Da maneira que o Senhor quiser e da forma que o Senhor determina Senhor, eu peço a Tua bênção sobre mim Sobre, meu Deus querido, Espírito Santo Ó Deus, a causa, a santa ceia, meu Pai Ó Deus, tem misericórdia Tem misericórdia, tem misericórdia, ó Pai E assim, meu Pai, ó Deus querido Abençoa, livra, guarda e protege No nome de Jesus Evangelho II escreveu Lucas, capítulo de número 13 Louvado seja Deus Evangelho II escreveu Lucas, capítulo de número 13 13 Louvado seja Deus Aleluia O versículo de número 6 a seguir Versículo 6 E dizia esta parábola Certo homem tinha uma figueira Plantado na sua vinha Que foi procurar nela fruto E não achando Disse ao vinhadeiro Eis que há três anos Quantos anos? Três anos Três anos Venham procurar fruto nesta figueira E não acham Corta Porque ocupa ainda a terra Inutilmente Respondendo ele Disse-lhe Senhor Deixe este ano Até que eu escape E estergue E se dê fruto E se dê fruto E se não dê Depois Mandará Corta Oh meu Deus Esta é a palavra do Senhor Ao nosso coração nesta noite Todo o seu acento Glorificando A Deus Louvado seja Deus O nome De Jesus Cristo De Nazaré Louvado seja Deus Nós estamos olhando A preocupação Dizendo da pastora Rosa Mas é assim mesmo O pastor tem que dizer Na igreja Não quem vai prestar conta É os pastores Aí quando chegar lá Então a gente tem que se resguardar Nós a título de De estatuto O pastor Os pastores se envolver É destituir E modo de eleição Para o outro O que vai Então A título de estatuto O pastor não pode Se envolver na política Mas nós Nós temos uma política Lá de cima do céu Que é Eterna Verdadeira E ela prevalece Todo o tempo Louvado seja Deus Eu estava olhando Nesta parábola De novo Uma vez mais A minha Bíblia está cheia De rascunho E raliz Esquentando Eu não sei onde falar mais Né E quando a gente vai Trazer uma palavra A gente fica olhando A Bíblia toda Certo é Que ninguém Pastor da Rosa Tem a palavra Ele pode ter pregado Quando eu tenho No dia que eu vou trazer A palavra Ele fica Dependente Unicamente De Deus Se Deus não der A palavra Ele está enrolado Porque por isso Que eu acho bom Servir a Deus É porque nós ficamos Dependentes E quando ele coloca Uma palavra No coração De alguém Você pode falar Porque ela Trará resultado Para a sua alma E Quando nós falamos A palavra Do Senhor Aonde ele quer Que nós falamos Jesus Se faz presente Ele é o dono Da palavra E aonde Jesus Está Coisas Acontecem Aonde Jesus Está Coisas Poderosas Acontecerá Por causa Da sua Santa E gloriosa Presença Pois bem Nós estamos aqui Nessa parágrafa Da figueira Louvado seja Deus E essa aqui É chamada De figueira Externa Lá em Marcos Capítulo 11 Mateus Lá também A Bíblia diz Pastor da Rosa Que o Senhor Jesus Ele amaldiçoou Uma figueira Louvado seja Deus Naquela Figueira De Marcos A Bíblia diz Que Jesus diz Que ela ficava A beira do caminho Eles estão Vindo Do jantar E eles passam A beira do caminho E vê Aquela Figueira E ele vai Até a figueira E procura O que Nela Frutos Por que Que Jesus Foi até Aquela figueira Segundo Escreveu O evangelista Marcos Porque a figueira Estava Com folhas As folhas Da figueira Ela estava Fruntosa Estava Bonita Estava Desejável Era como se Estivesse Convidando Pastor da Rosa Alguém Para vir Colher os frutos E Jesus Então Com seu discípulo Resolve Até Aquela figueira Segundo Escreveu Marcos Só que Quando Jesus Chega Na figueira E ele Estava Com fome Ele queria Se alimentar Então Do fruto Dessa figueira Ele chegando Lá Ele percebe Então Que a figueira Que ele foi Ver se tinha Fruto Não tinha Um fruto Sequer Mas Ela estava Frunosa Mas Ela estava Bonita E Fiqueira Irmão Ele dá Primeiro Fruto E depois As folhas Quando Ela tem Folha Pastor da Rosa É porque Está escondendo Os frutos Debaixo dela E Jesus Então Ele foi Com a certeza De colher Figos Naquela figueira Mas Quando ele chegou Lá O que ele fez Ele se decepcionou Com a figueira Ele esperava Daquela figueira Que ela estivesse Com frutos E quando Chegou lá Ela não Tinha Frutos Novado Seja Deus Sabe aquele Ditado Que As aparências Ela Engana É mais ou menos O que aconteceu Aqui Ah Foi muito Atrativo Para os discípulos Para Jesus Procurar Frutos Mas Chegando lá Do antigo A Jesus Então Ele queimava De uma caminhada Das duas semanas Antes Da sua crucificação E nesses últimos dias Jesus Estava fazendo As coisas Para as coisas E O povo Não está Entendendo Jesus O O O O que Jesus Faz Jesus Olha Para aquela Figueira E diz assim Nunca mais Figueira Alguém comerá Fruto De ti Nunca mais Figueira Alguém vai comer Fruto De ti Foi só Estas palavras E eles seguiram O seu ponto Os discípulos Vão com Jesus Na volta Pastora Rosa Os discípulos Curiosos Igual Os crentes Falam Vamos passar Vamos dar uma olhada Na figueira Ele chegou lá Pastora Rosa A figueira Secou De alta Abaixo Até As raízes Aí eles se Admiram Então De ver Um milagre Que Jesus fez Naquela figueira Mas De uma forma Que não Era positiva Porque Jesus Fazia milagre Qual era o milagre De Jesus Ressuscitava Os mortos Todo mundo Glória a Deus Transformava A água Em vinho Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Dava Vista ao sério O milagre Todo mundo Glorificava Deus Ele fazia com que Os leprosos Ficassem Vinhos E todo mundo Glorificava Deus Agora O milagre De secar Uma figueira Os discípulos Ficou preocupados Com o que Jesus Fez naquele dia Aí o que Jesus Quer falar Com esta figueira Que ele amaldiçoou E o Senhor Aí Jesus Diz para o discípulo Olha Se vocês Orarem E tiverem Fé E não Duvidares Não farás Somente Como fez A esta figueira Mas também Tirar estes montes Se precipita E te lança Para o lado de lá Jesus Estava Usando aquela figueira E demonstrando Para os discípulos O poder Da oração O poder E o efeito Da oração Quando a gente Não duvida Quando a gente Ora E confia E é fiel A Deus Coisas Maravilhosas Acontece Para a glória No nome de Jesus E é engraçado Eu gosto de repetir Que a oração de Jesus Foi só essa Nunca mais Alguém Coma Fruto De ti Aí vocês sabem O que é que aconteceu O Senhor O Senhor Escutou Essa conversa De um homem Fiel Alguém que orava Com fidelidade Com confiança Com perseverança O Senhor Escutou e disse Móve Se não é para dar fruto Também não fica viva E o milagre aconteceu Porém De uma forma negativa Mas Jesus Está tendo O poder Na oração Nós estamos perdendo Como um beijo Quando nós não se curvamos Em oração Para Deus Entrar em ação E o céu Responder A nossa oração E a nossa aflição Esta figueira Aqui Aquela lá Estava mostrando Que os discípulos Deveriam orar E se orar Coisas maiores Do que o efeito Que Jesus fez Naquela figueira Aconteceria Eu não sei Pastora Rosa Por outros dados Mas aquele babota A gente não está Escutando oração Não A gente tem que Buscar oração Aí depois você dá Uma parada E escuta Parece que está Sozinha Tem que orar É o diário Com Deus É a comunhão Profunda Com Deus É a resposta Que Deus tem Para a igreja É quando Esta igreja Está uma outra Quando esta igreja Se posiciona Com fidelidade A Deus A Bíblia diz Se um ou dois Ou três Reunirem A certa de qualquer Coisa aqui na terra Também será Confirmado Lá no céu Quando a igreja Ora na terra Deus se levanta Do céu Para dar vitória Para essa parte Da figueira Eu pergunto Não me responda Nós estamos orando Mesmo Com perseverança Uma oração Com confiança No rato Seja Deus E se eu ouvi Alguém Fale Eu sou evangélico A minha família É evangélico O que é evangélico? Eu não vi ainda Na Bíblia Essa palavra Evangélico Tem pastor Os evangélicos? Tem Não tem Essa Essa Esse Nome Dado A quem Sede a Deus Na Bíblia Tem Servo Na Bíblia Tem Discípulos Seguidores Mas Não tem Evangelho O que é Essa questão De ser evangélico Irmão Nós temos Que saber Se o evangélico Está em Cristo Se esse evangélico Está ligado Então na videira Verdadeira Que é Cristo Porque há Uma sensação Irmão De infidelidade Daqueles que se dizem Ser servos do Senhor Mas estão com o comportamento Daqueles que não servem a Deus Como aqueles que não estão Servindo a Deus E é justamente A decepção A contrariedade De Jesus Do Senhor Jesus Com essa figueira Que ele Achou que era E não Essa figueira A dele no caminho Ela está ali Para servir os outros Aquela figueira Também representava Os fariseus Os hipócritas Aqueles que estavam Na casa de Deus Para servir a Deus E não serviam Aqueles que estavam Para adorar a Deus E não adoravam Eles ocupavam O espaço Na casa de Deus Mas não Referenciavam Ao Senhor Deus E o Senhor E o Senhor Jesus Com aquela atitude Demonstrando ainda Que eles são Como aquela figueira São como os hipócritas E fariseus São como o sepulcro Cagado Que por fora Estão pitados Mas por dentro É como se fosse Cadáver de mortos Jesus estava falando Ali para ele Não te anda Também vocês Limpar o copo Por fora Tem que limpar o copo Se limpar o copo O seu interior Está sujo Mas se limpar o copo O seu interior Está limpo Jesus está falando De santidade De fidelidade De reverência A sua palavra E aos seus mandamentos Glória a Deus Louvado seja Deus Em Mateus capítulo 25 Louvado seja Deus O Senhor Jesus Quando reparte os talentos Irmão Tenha cuidado Com essa questão De fidelidade Deus ama A fidelidade A lealdade Do seu povo Nos talentos O Senhor Jesus Quando pega aquele Que multiplicou os talentos E não enrolou E não ficou fazendo de conta Não ficou fingindo Que estava grande E perdendo o tempo A Bíblia diz Que o Senhor Chama ele Certo Bom E fiel Foste fiel Poço Sobre o mundo Eu te colocarei Deus Pensa Para a igreja Que é fiel Para o povo Que não se curva Ao Senhor Ao Senhor Deste mundo E se curva Principalmente Ao Senhor Da eternidade Eu vi este dia Eu lembro Do livro De Estéreo Eu vi Então Amã Quando foi Seu primeiro Vinícius Do rei Açoeiro A Bíblia diz Que Amã Colocou o povo Para se curvar Diante de Deus A se curvar Quebrar A princípio O povo judeu Estava ali Com a história Mas ele percebeu Mas ele percebeu Um judeu Chamado Mardoqueu Mardocai Que quando passava De frente A Amã Ele não se curvava Ele não se rendia Ele tinha fidelidade Ao Deus Que ele servia E a Bíblia diz Que Mardoqueu Faz uma resistência Dizendo Eu não vou se curvar Porque se eu se curvar Aqui Eu estou Adorando a você Quem merece A adoração Ao único Deus verdadeiro O Deus de Israel E a vitória De Mardoqueu Foi por Fidelidade Ao único E verdadeiro Deus De Israel Irmãos Olhem para mim aqui Se duas pessoas Leais Fizeram o negócio Tudo dá certo O que está faltando É lealdade Fidelidade O que está faltando Muitas das vezes É compromisso O que está faltando Na nossa vida Muito É nós De se aproximar De Deus E entender A sua autoridade Que ele tem Sobre essa terra Nós temos O nosso Deus O mundo O Senhor Da nossa vida E nós não podemos Se curvar Na nada Porque esse Deus Ele se levanta Para defender a igreja E não se curva Ao curso deste mundo A parábola Da Da Figueira Influtível O que é Influtível Com Davi Essa figueira Ela estava no meio Do vinhedo O que é a vida A vida Sempre compara A vinha Pastor da Rosa Como um lugar Do relacionamento De Deus Com seu corpo A vinha É onde estão Plantados Rindeiras Vários Vários tipos De frutos E cubos E as barreiras Com ovo E a Bíblia Também Diz que nós somos Árvore De justiça E plantação Do Senhor A vinha Então Estava ali Bem Do centro Daquela De Israel E a Bíblia Diz ali Que tinha Uma figueira Lá E essa figueira Ela é Diferente Do vinhedo Ela era Que dava Vinho Não é isso Só que ela Estava lá No vinhedo No lugar De frutificar No lugar De dar fruto Mas não Frutificar Quer ver Irmãos Eu gosto De trazer Para a prática Você Deixar ali No seu quintal No seu pomar Uma árvore Que não frutifica Uma mão Máxia Tem gente Que faz Um Segredo Numa mão Para ver Se ele Dá fruto Ele dá Não Cabe Quando ela Não dá Fruto Irmão Só Jesus Jesus Tem que Trata Providência Não Dianta Fazer Simpatia Fazer Coisa Não Quando não Dá Fruto Não dá É que Acabou É igual Nós Você sabe Quem é Que faz Nós Dar Fruto O Espírito Santo Se nós Dar A voz Se nós Não Ter Ouvido A voz Do Espírito Santo Nós Ficamos Igual Esta Fiqueira No Vinhedo Na Vinha No lugar De dar Fruto Ocupando Espaço E não Dando Fruto E a Bíblia Diz Que Toda Aqueles Que Amam A Graça E Do Senhor Jesus Precisam Dar Frutos Dignos De Arrependimento Para a Glória Do Nome Do Senhor Louvado Seja Deus A Infidelidade Da Figueira Só Nas Asparências Eu Fiquei Pensando Pastor Você Nas Igrejas Tem Alguém Só De Aparentes Eu Acho Que Não Eu Não Perderia Tempo Não Preferia Vestir A roupa De Deus Quer Assumir Logo Meu Espaço E Procurar Dar Frutos Porque O Dono Da Vinha Não É Jesus O Pastor Está Falando O Pregador Está Pregando O Profeta Está Profetizando Os Irmãos O Orando E Nós Temos Que Entender Se Nós Não Obedecer E Entrar Pelo Plano De Fidelidade O Senhor Davi Ele Vai Nos Fazer Uma Visita E Ele Quer Encontrar Em Nós Frutos É Necessário Frutificar Louvado Seja Deus Mas Se Tiver Desprovido De Fruto É Como Se Fosse Uma Propaganda Enganosa Primeiro Dava O Fruto Depois Folha Louvado Seja Deus Primeiro Frutifica Depois Folha Para Tambar Os Frutos Para Preservar Os Frutos Glória a Deus Jesus Quer Que Nós Enchemos Do Fruto Do Espírito Paz Paz Temperança Montonimidade Belimidade Fidelidade Amor É Que Nós Sejamos Cheios De Frutos Frutos Do Espírito Santo Amém Em Mateus Capítulo De Dúmulo 15 Verso 7 O Senhor Jesus Fala Dá Uma Repreensão Sobre Os Hipócritas E Parecer Se Tem Uma Pessoa Que Lutou E Lidou Com Gente Falso Foi Jesus Em todo lugar Que Ele Entrava Alguém Estava Traindo Ele Só Que Jesus Nessas Duas Últimas Semanas Dos Acontecimentos Da Crucificação Jesus Não estava Aguentando Não Louvado Seja Deus Depois Que Ele Faz Aquela Ticida Em Jerusalém A Entrada Triunfal Lembra Que Ele Faz Aquela Ticida Ele Já Pega Logo Jumente Uma Coisa Que Não Tem Muito Valor E Desce Contado Nele E o povo Reconheça Ele Como Rei E Glorifique Como Rei Aí Depois Jesus No outro Dia Jesus Passou No tempo No tempo Que Sempre Ele Estava Lá Sempre O povo Negociava Sempre O povo Vendia Comprava Escondia Os Sacrifícios Só que Jesus Nesse Chegou Lá Falou Vou Dar um Basta Nesse Negócio Dentro Da Casa De Deus Irmão Deus Não Aceita Nós Seguimos Fiel Não Nós Temos Que Ter Fidelidade A Deus Uma Hora A Conta Vai Chegar Jesus Chegou Lá E Nesse Dia Que Ele Chegou Como Ele Já Tinha Se Glorificado Como Rei Ele Olha No Templo Lá Todo No Vendendo Ele Entra Quebra Pala E Joga Cadeira Toca Jago No Chão Dinheiro Galinha E Cordeiro E Os Vendedores Jesus Expulsa Todo Mundo Para Fora Aí Ele Diz Esta Casa Ela Será Chamada Casa De Oração Mas Vocês Têm Transformado Eles Em Pobins Que Ladrão O Vado Seja Deus Tava Faltando O que Fidelidade Em Vez De Estar Orando Meu Deus O Culto Tinha Acabado Se Vão Lembra É Que Estava Faltando Fidelidade Lá No Altar De Elias Quando Vai Fazer A Prova Do Deus Responde Com Quando Elias Vai Chegar A Hora De Clamar A Deus Ele Vai Dar Tudo Trincado Não Tinha Culto Altar Rachado Sem Culto Sem Adoração Sem Revelança Sem A Presença De Deus Apenas A Cinza E Para Deus Descer Lá Responder Teve Reparar No Altar Deus Quer De Nós Ser O Maior Para Reparar Nosso Altar Agora A Vida Só De Glória A Presença De Deus Em Mateus 15 7 Jesus Diz Para Os Fariseus E É Engraçado Que Os Fariseus Que Estavam Cuidando Da Carra De Deus É Que Se Força As Pessoas E Não Entende Aí Jesus Fala Com Eles Assim Faz Uma Elogiação Há 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 Basta Estou Falando Um Negócio Queimando Irmão Jesus Falou Toda Coisa Para Defender O Reino Aí Ele Diz Mateus 5 15 7 Hipócritas Bem Profetizões Aí A Vosso Respeito Dizendo Este Pouco Honra Com Seus Latos Mas O Seu Coração Está Longe Divino A Falta Da Fidelidade Não É A Pena Cantar Não Tem Que Ter Fidelidade Agora Vem Se Pregar Profeitar Deus Exige Da Igreja Fidelidade Para Que Ele Possa Responder Nossas Orações Louvado Seja Deus Aleluia Aleluia Eu fico Pensando Será Alguém Canta Para Deus Sem Ser Para Deus Honra Com Seus Latos Esse Dia Eu fiz Um Relógio De Oração E O Pessoal Estava Orando Tem Alguém Que Estava Orando Não Todo Mundo No Relógio De Oração Pega Coração Isso É Sante Eu Falei Meu Deus Se Não Estou Mentir Não Estão Orando Porque É Dizer Que Vai Fazer E Não Fazer É Dizer Que Está E Não Está É O Espaço De Estar Mandando Fogo E Estar Jogando Água Em vez De Puxar Para Frente Está Puxando Para Trás Deus Quer Da Igreja Uma Fidelidade Maior Para Que Ele Se Moniveste No Meio Deste Povo Que Põe Seu Põe Engrandecido É O Nome Do Senhor Aí Eu Vejo Aqui Duas Pessoas Um Com Um Comportamento Infiel E Outro Fiel Aí Eu vejo Em Atos Capítulo 5 Alguém Infiel Quero Adorar Por isso Que Eu coloquei Aqui O Rascunho Aqui Alguém Infiel Dizendo Que Vá Adorar Ele Espira Então Em Atos Dos Apóstolos Um Certo Barnabé Que Quando Viu A Operação O Poder De Deus A Manifestação De Deus Ele Vendeu Todas Suas Propriedades E Depositou O Dizendo Tudo Aos Pé Dos Apóstolos Tudo Tudo O que acontece Aí Ana Nia E Safira Também Viu Falou Assim Não Nós Também Adoram Se For Para Adorar Com Dinheiro Vamos Adorar E Eles Fizeram Um Propósito E Ele Não Entendeu Que Eles Conversaram Com o Espírito Santo Achou Que Estava Dizendo Que Ia dar O Valor Para O Homem Aí Estava Andando Conversando Com o Espírito Santo Aí Pedro Estava Aquele Pedro Sentado Na Liderança Quando Pensa Que Não Analia Chega Pastor Um Peloto De Dinheiro Mas Também Cantam Nós Também Samos Adoradores Eu vim trazer O verbo Das Teste Igual Fez O Barnabé Tá Pedro Ficou Olhando E o Pessoal Que Quem Ora É Certo Não Pedro Não Tá Faltando Dinheiro Tá Faltando Dinheiro Ananias Você Vem ofertar Agora Foi Foi Pedro Nós Também Agora Vamos Ser Crentes Agora Estava Feitas As Coisas Vai Mudar Nós Vendeu Vamos Entregar A Mulher Da Vida Para Três Com Outro Em Adoração Louvado Seja Deus Aí Pedro Então Diz Para Ananias Pastora Rosa Ananias Por Quem Encheu Satanás O teu Coração Para Que Mentisse Ao Espírito Santo Ananias Olha Que Coisa Estava Adorando O Dinheiro Ele Diz Olha Ananias Satanás Encheu O teu Coração E Tu Mentiu Contra O Espírito Santo Aí Logo Então A esposa Vem Atrás E Combinou Com o Marinho Diz Nós Vamos Dar Só Parte Da Edade A Falta De Fidelidade Não É Preciso A Gente Votar A Deus É Não Preciso Votar A Deus Mas Se Fizer Um Voto Não Traz De Poupir Não Cumpra Logo Com Deus Porque Deus Não Sagrada De Voto De Todos Você Sabe O que Aconteceu Nessa Adoração Aqui Do Dinheiro Os Dois Pô Igual Fiquei Adoração Fala Dos Dois Pô Aí O João Estava Lá Só Para Seputar A Petra Isso É Isso É Falta De Fidelidade Irmão Deus Não Fique Cobrando A Gente Muita Coisa Não Mas A 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 O que Nós Prometemos Para Deus Deus Está Esperando Fruto O que Nós Falamos Em Oração E Prometemos Na Angústia Até No leito Da Enfermidade A Nossa Fidelidade A Deus Nosso Compromisso Na Nossa Vida Diária Nós Prometemos E Nós Então Esquecemos De Dar Esse Fundo Para Deus Louvado Seja Deus Mas Deus Exige De Nós Fidelidade Fidelidade Aí a gente vê aqui uma pessoa que tinha fidelidade com o povo O difícil irmão é porque Quem não é fiel no povo também não é no mundo E quem não é no mundo não é no povo não é nada Aí Jesus aqui aparece em Lucas capítulo 21 verso 2 e 4 Jesus entra no templo E é engraçado aqui irmão que Jesus não fica dirigindo tudo não Jesus entrava lá como se fosse um intruso Jesus Jesus entra no templo e fica derrubando o templo e fica no templo e fica perfeito O ofertório A arte do tesouro Todo mundo no culto de Jesus em pé lá Aí lá vê os ricos e toma oferta e jogava a fé e caia do lado de Jesus olhando e o discípulo lá observando Jesus e o discípulo começou a olhar e entraram para aquela movimentação de dinheiro, agora está rico mesmo tanto tinha de ser aí Jesus percebeu que o discípulo estava olhando também, aí vinha lá uma mulher chamada, uma viúva aí ela vem com duas pequenas moelas, só que vem com fidelidade, a diferença é isso a fidelidade é isso se a gente for fiel a Deus meu Deus permanecerá fiel a nós é uma resposta que nós temos que jogar de alegria, fiel a Deus não se corrompa por nada nesta terra, porque nós se vimos ao Deus que era ela chega e joga aquelas duas pequenas moedas o gasol finaça, onde os ricos também jogaram os ricos jogavam porque estava sobrando porque eles tinham abundância só que aquela mulher ela veio de casa e trouxe tudo que ela tinha as duas pequenas moedas mas ali não é porque tinha que dar fogo não é coração a fidelidade do coração dela quando ela joga a poeta ali aí Jesus disse, olha aqui vocês eis aqui quem deu a maior oferta todos que deram aqui Deus do que sobrou e Deus não é Deus de sobra Deus é Deus de primícia e eles estão aqui a fidelidade Deus do que sobrou e Deus aceitou a sua oferta por causa da fidelidade essa amiga é medita às vezes a gente usa aquela expressão a Bíblia diz buscai primeiro gente de Deus e morri e não é da gente oferta e dizimar lá dentro disso separa primeiro do puxão da internet a gasolina do carro vai separar se der é Deus mas na hora de pedir é fidelidade agora tenha cuidado com isso irmão isso chama fidelidade fidelidade primícia primícia é adoração é o nosso coração está dizendo assim ó eu vou ser fiel a Deus independente do que acontecer se eu ganhar se eu perder se eu perder se eu perder o meu irmão eu vou permanecer fiel que foi a fidelidade de Sadraque, Misaque e a vida dele a fidelidade deles é engraçado que estava no tempo de campanha naquela época para ocupar os cargos das províncias mas eles não deram sorte não que encontrou os rapazes fiel a Deus que tinham fidelidade e disse olha para ocupar os cargos vai ter que se curvar depois das músicas ele não manda vamos se curvar e Deus ouve isso o segredo está aí mas a gente se curva a gente só se rica ao único e verdadeiro Senhor na nossa vida no vado seja o nome a fidelidade de Jesus Jesus ele podia muito bem não ter retrocedido porque o que estava acontecendo com Jesus não era culpa dele ele era inocente mas ele era fiel ao Deus que ele seguia estava sendo enviado e o propósito de Deus ele foi fiel quando ele pega a via dolorosa de Jerusalém Jesus sofreu injúmias insuportáveis Jesus foi chicoteado a soitar batendo no seu rosto Jesus ouviu palavrões debaixo calando mas a fidelidade do Senhor foi maior o amor dele foi maior ele suportou isto tudo calado para nos dar a vida a vida que nós temos agora no livro de Deus é a fidelidade de Jesus você viu que quando a gente recebe uma bênção alguma coisa Deus é fiel Deus é fiel mesmo você pode ter certeza Deus ele é fiel e ele cumpre com a sua palavra louvado seja Deus daqui um dia vai ser tanta gente chorando que ele cumpriu a palavra mas se tivesse ouvido Deus não ia se descer sobre as conversas de Deus ela cumpre louvado seja Deus Deus fala Deus cumpre Deus age Deus opera Deus trabalha e ele não fica cobrando nada de nós não é pastora só a adoração a Deus só o reconhecimento que ele é Senhor da nossa vida louvado seja Deus e eu fico olhando esses comportamentos de Jesus as duas semanas antes da crucificação a forma dos acontecimentos louvado seja Jesus foi dias pesados que Jesus enfrentou foi dia de agonia Jesus enxergava então a sua crucificação como Deus nós estamos no culto de Santa C hoje e a gente percebe então se a gente entrar no mundo espiritual essa semana que Jesus que anteceda a crucificação foi dia de angústia para Jesus diz que ele queria conversar com alguém igual conversou com o discípulo não orar porque a minha alma está angustiada e ele chama aquelas pessoas que ele estava mais perto não ora comigo louvado seja Deus dias de dores dias de pressão dias de angústia dias que Jesus fazia como alguma vez de nós que olha e parece que o céu não ama que o céu não se arde mas Deus tinha um propósito disso Jesus precisaria passar pela cruz era lá que estava a minha sua vitória a vitória dessa vida Jesus estava no caminho da nossa vitória ele ia dar vida para nós termos vida para nós não morrermos e sermos então condenados Jesus deu a vida por nós louvado seja Deus eu fico olhando tem dia pastora mas que a gente vê os carros que não foram tão e eu me agostinho quando eu falo assim que alguém não foi tomado porque não se esforçou um pouquinho mais não procurou ter definido mais a Deus mas Jesus não teve essa opção não Jesus ele foi tal ele amou não foi até a Deus torrado seja Deus aí ele se entregou para pagar uma conta que não era dele para que dá uma dívida que não era dele que ele não provocou essa dívida a dívida ela é nossa mas Jesus pagou em nosso lugar precisamos compreenderem a crucificação de Cristo a graça que nos foi dada através de Jesus Cristo para nós entendermos que nós precisamos ter mais fidelidade ao Senhor Deus da nossa vida cristianismo irmão vida cristã eu fico olhando quando falo de santificação parece que a gente está falando em um líquido do Estado do Unido tem que ter um intérprete mas o que que é isso se aquele que habita em nós vai deixar ele habitar em nós ele é santo logo então o corpo que é habitado por ele se torna santo apenas nós está ouvindo a voz do Espírito Santo o fato seja Deus a presença do Espírito Santo da nossa vida ele tira essa vontade da carnalidade nossa do pecado ele preenche todas essas coisas que nós enfrentamos as batalhas ele preenche então com alegria com gozo pelo Espírito Santo a Bíblia diz que quem está escrito nova criatura é as coisas velhas se passarem eis que tudo se fez novo se fez novo pelo poder de Deus pelo poder do Espírito Santo pelo poder da palavra e pelo poder da oração nós fomos então transformados louvado seja Deus aí Jesus morre da cruz e fez o maior milagre que é dar vida para nós na sua morte aí nós estamos vivos hoje espiritualmente e o que nós temos que fazer é vir para a igreja orar santificar dirigir o culto pregar somente isso quem dera que possui isso para Jesus Jesus não teve essa escolha não para ele foi calvário para ele foi chicote para ele foi a morte e nós muitos estamos assim esse ano eu vou ficar mais de boa e eu pensava quando aceitei Jesus no início então a igreja vivia aquela era do evangelho da prosperidade eu achava que ele ficava de boa que boa o que não vai não vai curar a poça não não vai acabar fundo ele baixar a rocha para ele ficar em casa ver se ele tem pé aqueles irmãos que não entender o mistério da salvação e do evangelho eles não permanecem de pé nós temos que entender isso custe o que custar mas nós vamos permanecer fiel ao nosso Senhor eu acredito que todos que vão ser nós todos que vamos ser nós vamos ser a coincidentemente a vítima só foi Jesus glória a Deus por mais que eu esteja como uma vítima que a vítima maior foi Jesus porque ele fez isso eu tenho que adorar a beleza da sua santidade e aceitar a sua palavra louvado seja Deus amém que o Espírito Santo trabalhe mais no nosso coração fidelidade todos que foram fiel Deus amou todos que permaneceram fiel Deus amou agora no nome do Senhor pastor nós não podemos passar para sempre glória a Deus glória a Deus amém 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 Obrigado.